1º de maio, dia do trabalhador, Avenida Paulista, sábado, um dia de movimentação, aglomeração do povo paulistano para poderem reivindicar que o governador abram as portas das firmas, das lojas e o povo está na rua, clamando, buscando os seus direitos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.